Bom dia, COP! Hoje um bom dia especial porque tem comemoração. Este é o nosso encontro de número 100 e vamos inaugurar o momento cooperativo que irá ao ar na última quarta-feira de cada mês. No dia 14 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Café e em homenagem às cooperativas mineiras de produção de café e aos seus cooperados, nós vamos inaugurar o nosso momento cooperativo falando da importância da nossa produção de café para Minas, para o Brasil e para o mundo. Você sabia que o café é a bebida mais consumida no Brasil, só ficando atrás da água? Se Minas fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo e assim, é claro, o nosso estado é o maior produtor de café do Brasil. Praticamente 55% do café produzido no Brasil é de Minas Gerais e 57% do café produzido em Minas é produzido por uma cooperativa mineira. Mais de 30% de todo o café produzido no Brasil passa por uma cooperativa das Minas Gerais. Em 2020, 16 cooperativas mineiras exportaram 370 mil toneladas de café para 54 países, mundo afora. As cooperativas de café representam 27% do total das cooperativas do ramo agropecuário de Minas e seus cooperados representam cerca de 51% do total de cooperados do agro mineiro. 43% dos colaboradores das cooperativas agropecuárias do estado trabalham nas cooperativas de café. Em 2020, o faturamento total chegou a quase 15 bilhões e 700 bilhões de reais e foi responsável por 10,4% do PIB do agronegócio mineiro. De cada 10 xícaras de café consumidas no Brasil, 3 são de café de cooperativas mineiras. E em Minas, de cada 10 xícaras, 6 têm gostinho de café cooperativo. Parabéns a todos vocês cooperados, plantadores de café, construtores de PIB e fabricantes do nosso prazer diário em cada xícara de café.